ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Criança de dois anos morre vítima de meningite de tipo raro e deixa em alerta autoridades de saúde. Professores fazem mobilização por direitos trabalhistas e contra a nova reforma do ensino médio. Supermercados da capital são fiscalizados e quase meia tonelada de alimentos vencidos são apreendidos este ano. Campanha da Pai Noel dos Correios inicia a coleta de cartinhas com pedidos e agências do interior do Amazonas também vão participar. Começa a temporada de cruzeiros, mais de 24 mil turistas devem movimentar a economia local. E ainda na contramão da crise, produção de celulares cresce no polo industrial de Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Boa noite. Uma criança de dois anos e seis meses morreu de um tipo raro de meningite. E isso deixou as autoridades de saúde em alerta para outros casos da doença. A criança foi identificada como Vicente Monteneto e estudava nesta creche na zona centro-sul de Manaus. A diretora da creche, Sueli Imbiriba, falou com a nossa equipe de reportagem, mas não deu entrevista. Segundo ela, na última vez em que o menino foi à escola, não apresentou nenhum sintoma. A família informou que somente no dia sete ele começou a apresentar problemas. Nesta tarde, a creche convocou os pais dos alunos para uma reunião. Por orientação da Secretaria Municipal de Saúde, as aulas não devem ser suspensas, já que o menino não apresentou sintomas na unidade. Esta mãe está preocupada e afirma que o filho dela, que estudava com a criança, também apresenta os mesmos sintomas que Vicente. Hoje de manhã ele veio para a aula, e aí nós recebemos a informação do falecimento do amiguinho dele, da escola. Só que ele está com sintomas de febre, e eu já fiz aquele exame dele no pescoço, e ele não deixa abaixar o pescoço dele, e a gente não está conseguindo acesso onde ir levar ele. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, no Amazonas, em 2016, foram notificados 115 casos de meningite, com 28 mortes, sendo que a de Vicente foi a primeira por aemófilos, um tipo comum em crianças. Em nota, a FVS informou que a vacina para o combate a este tipo de bactéria está disponível na rede pública. E essa notícia deixou também muitos pais preocupados. A repórter Mariana Rocha conversa com a gente agora, ao vivo lá do SPA, do Alvorada. Não é isso, Mariana? Muito boa noite para você. Boa noite, Marcela. Olha, a morte dessa criança, infelizmente, gerou uma certa situação de pânico aqui na capital. Agora, muitos pais já foram vacinar seus filhos. A gente teve informação, inclusive, de que em clínicas particulares, as doses das vacinas contra meningite se esgotaram nessa sexta-feira. Eu estou aqui com o médico infectologista Antônio Magela. Doutor, há motivo para ter pânico? A gente viu aí na matéria que a criança que veio a óbito estava vacinada, mas, como em todas as medicações, as vacinas não têm 100% de eficácia, não é? Evidentemente, quando nós temos um caso de meningite, principalmente por essa bactéria chamada hemófilo, ela tem duas características. A primeira, de gravidade. A segunda, de ser capaz de causar epidemia. Por isso, essa situação de preocupação dos pais é bem pertinente. Mas a gente afirma que houve uma redução drástica da ocorrência desse tipo de meningite após o ano de 99, com a introdução da vacina específica no calendário. Então, observa-se a necessidade agora de os pais saberem o estado vacinal da sua criança. As crianças que vacinaram estão protegidas. Há um risco mínimo de não se obter a proteção total. Ou seja, nenhum medicamento consegue esse 100% de eficácia. Vai haver sempre um risco. Mas o que a gente orienta agora é que os pais que tenham crianças observem. Qualquer criança que tenha qualquer início de doença infecciosa com febre, com dor de cabeça, com vômito, e com a característica de ser rapidamente progressivo. Então, procurar assistência médica o quanto antes, o mais próximo possível da sua residência. Agora, as crianças têm que se vacinar a partir de dois meses de idade contra as meningites até os cinco anos de idade. O senhor orienta para que os pais não corram para as unidades de saúde, mesmo tendo as vacinas gratuitas, porque isso pode gerar um problema ainda maior. Essa vacina é aplicada a partir dos dois meses, com um intervalo de dois meses, são três doses. Então, a criança toma vacina nos dois meses, quatro meses e seis meses. Isso confere uma proteção duradoura. As crianças que não apresentam sintomas não devem procurar nenhuma instituição de saúde, porque se houver aglomeração, o que vai acontecer? Um risco maior da transmissão dessa doença, inclusive das outras doenças respiratórias. Então, a orientação é que os pais permaneçam com as crianças em casa, a observação constante, frequente mesmo, e o primeiro sinal de doença infecciosa que seja rapidamente progressiva. Febre, que não melhora com o medicamento, que vai progredindo, dor de cabeça, manchas pelo corpo, rigidez de nuca, o pescoço vai ficando endurecido. Então, essas crianças, sim, vão necessitar de um atendimento pediátrico o mais rápido possível. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas orientações. É isso, Marcela, não precisa ter pânico. Inclusive, as crianças que estudam na mesma escola do garoto que veio a óbito, podem voltar às atividades normalmente. A preocupação é apenas com quem não foi vacinado, viu? Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana, para acalmar todo mundo. Essa foi a Mariana Rocha, ao vivo, lá da zona centro-oeste aqui da capital. E professores da rede pública fizeram hoje uma paralisação para reivindicar direitos trabalhistas e também contra a reforma do ensino médio. A mobilização foi no centro de Manaus e mais de 500 professores participaram. Os estudantes também participaram da mobilização. Além de defender os professores, eles querem que não aconteça a reforma no ensino médio, porque, segundo eles, isso vai prejudicar a qualidade da educação. A reforma do ensino médio traz exatamente a flexibilidade dos conteúdos, precarizando, aligerando o ensino, precarizando a condição dos professores, que já são extremamente explorados. Raimundo é professor de uma escola pública e ele diz que tem medo de perder seus direitos como trabalhador. Que é uma coisa que vai tirar nossos direitos, vai tirar nossos direitos de aposentadoria, vai tirar nossos direitos de... muitos direitos são tirados com ela, né? Um dos principais protestos é contra a PEC 241, que pode congelar os gastos dos serviços públicos pelos próximos 20 anos. E a PEC vai congelar gastos, reajuste não vai poder ter, concurso não vai poder ter por 20 anos, então é para acabar. Essa PEC, ela traz um prejuízo para a classe trabalhadora, principalmente para os servidores públicos. Além da reivindicação dos direitos trabalhistas dos professores, a preocupação do sindicato da UEA são com os mais de 2 mil alunos que estão sem estudar por falta de recursos. E também eles querem chamar a atenção para a estrutura dos prédios da universidade, tanto aqui na capital quanto no interior. Nesse prédio da UEA em Manaus, algumas salas estão em manutenção e não tem previsão para funcionar. Em Parintins, por exemplo, os alunos e professores protestam contra uma lixeira pública que tem dentro da faculdade. Os alunos de Jutaí, aqui, denunciam que existe um prédio para ser inaugurado da UEA neste município que está parado. E o motivo da falta de aula em alguns municípios do Amazonas é porque a universidade não tem conseguido pagar os funcionários e até as passagens aéreas para os professores. Nós temos diversos cursos que são ministrados na capital e interior, que são cursos de oferta especial e que os professores estão sem receber. O orçamento previsto para o ano que vem da Universidade Estadual é de 322 milhões de reais. E a preocupação é que a situação piore. Se nada for decidido, alunos e professores prometem novas mobilizações. E à tarde, a reitoria da UEA se pronunciou. Priscila Gama. É isso mesmo. Uma coletiva, hoje à tarde, aqui na reitoria da UEA, esclareceu ponto a ponto as reivindicações da manifestação dos professores da Universidade do Estado do Amazonas. Em relação à cobrança do dissídio de maio de 2015 a 2016, a reitoria disse que isso depende da situação econômica do Estado. E como o Amazonas chegou no limite de responsabilidade fiscal, não há como haver esse aumento salarial. Em relação aos salários atrasados, que no caso são as bolsas dos professores de cursos especiais, o governador José Mello autorizou o pagamento que deve ser efetuado até dezembro. Agora, sobre a cobrança do vale alimentação, a universidade esclareceu que o corte atingiu todos os servidores, não só os docentes. Por isso, o serviço do restaurante universitário foi estendido aos professores e aos funcionários. Agora, um outro assunto que também foi comentado aqui, foi sobre a PEC 55, a reforma que pretende congelar os gastos públicos como a educação. O posicionamento da reitoria foi de entendimento, eles entendem essa reivindicação, uma vez que esse assunto virou motivo de protesto nacional, não só aqui no Amazonas. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco, 24 mil turistas devem movimentar a economia com a temporada de cruzeiros. E ainda, meia tonelada de alimentos vencidos são apreendidos em fiscalizações em supermercados da capital. É já, já. E ainda, meia tonelada de alimentos vencidos são apreendidos em supermercados da capital. E ainda, meia tonelada de alimentos vencidos são apreendidos em supermercados da capital.